Eu vou esperar ela acordar Pra resolver essa questão dessa fatura Eu quero saber onde foi que gastou tudo isso Não é possível uma coisa dessa todo mês Não aguento mais, meu Não aguento, não aguento 3.933 reais Não dá, não dá Um casamento desse jeito vai de água abaixo Não dá certo, não Não dá certo Araújo, quem é? Você vai me dizer quem é Quem é ela? Quem é Amanda, Araújo Quem é, Araújo Eu já descobri, Araújo Já descobri, Araújo Me lasquei, meu Deus Ela tá sonhando com Amanda Vou pegar você e ela pelos cabelos Deixa eu quero esse negócio, fatura Vou pegar Deixa eu quero Deixa eu quero Deixa eu quero Deixa eu quero Eu tô mal aqui Eu tô mal aqui Eu tô mal aqui Eu tô mal aqui